A gente volta com a Dilson Norato, ele tem entrevistados ainda para falar com a gente mais sobre essa Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, Minas Gerais. A Dilson, fala comigo. Pois é, Angelita, a gente continua por aqui acompanhando a movimentação. Muita gente hoje, é o segundo dia de feira, surpreendentemente um público recorde. A produção do evento espera aproximadamente 20 mil pessoas nos dias de evento. Mas pelo movimento que a gente hoje observa aqui, esse número vai ser realmente superado com muita facilidade se não chegarmos a ele ainda no dia de hoje. O evento começa por volta das 8 horas da manhã e só termina às 8 horas da noite. São mais de 160 estandes com representatividade dos mais diversos segmentos da cadeia produtiva desse setor, dos nossos cafeicultores. E Rondônia, no protagonismo absolutamente. Estamos em Minas Gerais, Belo Horizonte, falando direto aqui da Semana Internacional do Café. Para concluir rapidamente, porque lamentavelmente o tempo já está esgotando, mas reestabelecemos a comunicação. Estava conversando aqui com um dos produtores da região de Cacoal, o Juan Travain. Ô Juan, fala pra gente rapidamente a importância de ter uma instituição como o Sebrae investindo cada vez mais e proporcionando hoje uma amostra gigantesca como essa da produção de vocês para o mundo, né? Sim, pra gente trabalhar a cafeicultura das regiões de Almatas de Rondônia, que são 15 municípios do estado de Rondônia, depende de parcerias firmes e duradouras como o Sebrae e várias instituições. A gente só vai conseguir, de fato, romper as barreiras dos cafés especiais e também dos canefras, que é dois trabalhos que nós temos pela frente, se tiver todas as instituições unidas junto com os produtores para poder a gente alavancar e conquistar cada vez mais mercados. Eu acho que você falou o ponto crucial, a união das instituições. Estou aqui com a Renata Silva da Embrapa. Renata, boa tarde. Amanhã vocês dois são os meus primeiros convidados, porque o tempo lamentavelmente acabou. Só aquele boa tarde direto para o pessoal. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Sigam a gente nas redes sociais, Robusta, Underline, Amazônico, para curtir tudo o que está acontecendo aqui na feira e as nossas conquistas. Porto Velho, Rondônia, um grande abraço. O Fábio de Mello tem um recado especial para você que nos assiste. Até amanhã. Tchau, tchau. Estão plenamente satisfeitos com os resultados alcançados. Eu vejo nos olhos de vocês. E não é possível que você melhore o seu café sem melhorar também quem você é. Ando devagar porque já tive pressa em leve este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mas feliz quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Gente, que coisa linda Hoje o programa foi muito especial Para você que acompanhou o Bande Cidade Rondônia Amanhã a gente volta mais com a Semana Internacional do Café Em Minas Gerais, Belo Horizonte Eu deixo uma ótima tarde para você E até amanhã É preciso amor para poder É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para florir